E agora eu trago uma super novidade para vocês. Quero falar da Bonifica, uma empresa conceituada que está chegando forte no mercado e a qual eu quero apresentar alguns produtos para vocês. Começando com a Medida Única Cápsula, que é um suplemento 100% natural, que vai potencializar no processo de eliminação de gorduras, porque contém fibras e nutrientes que contribuem para a melhora do movimento intestinal, promovendo assim uma sensação de saciedade e absorção de gorduras, reduzindo o seu colesterol ruim. E para os amantes do chá, temos também Medida Única Formato Chá, onde promove a queima e eliminação de gorduras, ajudando no controle da pressão alta e diabetes, estabilizando colesterol, bem como cuidando de inflamações, como prisão de ventre, cólicas, controlando a sua insônia, entre tantos outros. Sem contar que ajuda no combate à obesidade, promovendo uma renovação celular do seu corpo. Ainda na linha do chá, temos também o chá Folhas da Terra, com vários ingredientes maravilhosos, que também ajuda aí na queima, afinal de contas ele é diurético, antioxidante, retarda o envelhecimento celular, melhora o seu humor, acelera o metabolismo, enfim, vale muito a pena. Gente, vocês só precisam entrar em contato, o telefone está aqui, 011-99591-1041, vocês podem solicitar, porque a entrega é no Brasil inteiro. Então, liga agora, 011-99591-1041 e mesmo agora, neste horário, não tem problema, sua ligação vai ficar ali arquivada e no dia seguinte eles vão entrar em contato com vocês. O importante é vocês conhecerem toda a linha de produtos da Bonifica. Agora, um novo quadro chamado Doutor Responde. E nesse nosso novo quadro do programa Tati Show, que é o Doutor Responde, mais uma vez eu tenho a honra de conversar e aprender um pouco mais com mais um desses mestres de cirurgia plástica, mastologia, enfim, todas as denominações aí de cirurgia, que é o doutor Vandenberg Barbosa. Que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Tati, pelo convite e é uma honra participar do seu programa. Agora, doutor, essa cirurgia plástica, a gente fala-se bastante desse assunto, mas de repente procura-se pouco quão graduado o profissional é. A gente vê algumas coisas aí. Então, assim, eu queria que você deixasse uma dica pra que as pessoas realmente procurassem quem está apto e, sobretudo, pra você falar um pouco mais dessa reconstrução, tanto de mamilos, no caso do câncer de mama, quanto da face, gente, porque isso é uma arte, isso não é simplesmente medicina, né? É, com certeza. O cirurgião plástico, na realidade, ele leva vários anos, ele tem que ter uma primeira formação de cirurgia geral, em três anos. Depois ele vai pra uma residência de mais três anos em cirurgia plástica, quer dizer, aí já são seis anos e, a partir daí, ele começa a formar a sua experiência. Então, essas graduações são importantes que elas sejam aferidas, exatamente porque esse profissional passou por essas avaliações. E, finalmente, ele concorre ao título de especialista na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Depois tem uma outra graduação, que a que eu tenho é de membro titular, você sofre outra peneira. Então, é importante que a pessoa que vai ser submedida a uma cirurgia plástica, ela se informe sobre o profissional. Isso é muito importante. Converse com pacientes que já foram operadas por ele e converse também, entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e procure se informar sobre o profissional. Acho que isso é muito importante. Exatamente. E quanto a essa reconstrução, tanto mamária, quanto facial, é um trabalho minucioso, né? É. A cirurgia plástica reconstrutiva, ela é muito importante, exatamente, por exemplo, no câncer de mama. Na década de 80, se começou esse apelo das mulheres brigando para que os cirurgiões oferecessem técnicas não mutilatórias e se trata o câncer adequadamente e se faz a reconstrução. Então, isso, a partir de 80, década de 90, isso foi progredindo e hoje as mulheres não se contentam, elas querem a perfeição. E a nossa obrigação é procurar fazer o máximo para que, numa extirpação do órgão, como a mama, que representa para a mulher dois grandes símbolos, que é a vida, que ela amamenta e a sensualidade, né? Então, quando é amputado isso dela, é uma tragédia. Então, aí entra a cirurgia plástica para proceder à reconstrução e eu, particularmente, sempre fui um dos batalhadores da reconstrução imediata. A paciente trata o câncer, reconstrói e ela vai para o tratamento com outra cabeça, achando que ela fez uma plástica, né? Então, assim, isso ajuda demais no tratamento, essa reconstrução imediata. Então, eu sempre fui um dos pioneiros em São Paulo e um batalhador para a gente reconstruir as mamas quando temos que tirá-las, ou uma parte, ou totalmente. Isso também se estende a quem está no processo de emagrecimento e aí tem aquele excesso de pele. Também é algo que a gente tem que procurar também e saber com quem você está se integrando, entregando, né? E preocupar, porque a obesidade, hoje, a gente sabe que é algo, no Brasil, principalmente, fora também, é algo que os números estão lá em cima. Então, quando você se preocupa, quando você tem essa mentalidade, né? Que você precisa realmente reduzir o teu peso e esse excesso de pele se sobressai, na verdade, está aqui, né? A pessoa responsável para atender e tratar você como você merece. Porque não é só simplesmente você ir lá e fazer uma cirurgia, né, doutor? Sim, 55% da população está em sobrepeso, né? Então, aí, muitas vezes, isso vai progredindo, vira uma bola de neve, o paciente vai para 100, 120, 140 quilos. Então, começa a ter sobrecarga cardíaca, começa a entrar no estado de diabetes, por sobrecarga do pâncreas. E aí, vira uma bola de neve para um monte de complicações. E aí, nesse caso, entra, esse paciente não pode fazer exercício, ele não pode fazer caminhada, porque vai sobrecarrega muito as articulações. Então, só tem uma solução, ir para a cirurgia bariátrica. Essa cirurgia bariátrica é uma cirurgia de... tem várias formas, tem a técnica de capela, tem a vertical hoje, que está sendo muito usada. E daí, esse paciente vai entrar num programa... ele entra num programa obrigatório de emagrecimento, até porque foi estrangulado pela cirurgia. E, a partir daí, a cirurgia gástrica, aí ele começa a perder peso. E aí, esse paciente, ele tem várias características. Por quê? Porque, como o estômago foi suprimido, ele é um paciente e o fator anêmico, o fator intrínseco, com o fator extrínseco, que são os alimentos, eles se juntam no estômago para fazer o fator antianêmico. Com a ausência desse fator antianêmico, esse paciente, ele tem tendência à anemia. Então, ele tem que fazer reposição de vitaminas. Eles perdem muito colágeno, então ficam com muita... muitas vezes com estrias, com celulite. Então, esse paciente é um paciente especial para a cirurgia plástica. Por quê? Porque o cirurgião plástico precisa entender todos esses processos para que se faça a cirurgia, se consiga um bom resultado, ao mesmo tempo, se preocupando com todo esse conjunto de coisas que a cirurgia bariátrica gera automaticamente. A gente pode dizer que o pós é tão importante como o pré e o durante, né? E é por isso a importância que a gente está falando agora. E para conhecermos um pouco mais do seu trabalho, para quem está assistindo a gente, possa realmente, Raul, se interessar, eu quero fazer uma consulta, como que a gente te encontra? O meu site é doutorvandenbergbarbosa, é drvandenbergbarbosa.com.br E o Instagram é doutorvandenberg.barbosa. Programa Tati Show direto aí do estúdio. Oi, gente. Eu, apresentadora Tati Alencar, do programa Tati Show da CNT. Estou aqui para fazer um super convite para você. Estou falando diretamente da DM Estúdio. E, claro, agora que a gente está começando a voltar a gravar com todos os cuidados recomendados pela OMS, eu quero trazer você para cá também, para você gravar o seu programa de TV, com toda a comandidade, estrutura, equipe especializada. Enfim, vale muito a pena. Venha conhecer aqui, venha falar com o Dario Magalhães, com a Silvia Gomes. Agora, se você é cantora e quer gravar o seu CD ou DVD, também é aqui. O contato está aparecendo aqui na sua telinha. Você pode visitá-la na página do Instagram, que é DM Estúdio. Enfim, muito bem localizado. Viu, gente? Vale muito a pena. A gente sai daqui muito mais encantada e com um trabalho super profissional. Por isso, a dica é DM Estúdio. Se você, meu internauta, que está aí grudadinho comigo, não perca a sua chance de vir aqui participar do programa Tati Show. Para participar, envia aí o teu material para 0, operadora 11 9957777784. Fale com a Cris e, quem sabe, você não pode se apresentar aqui para o mercado. Ah, o convite se estende para você também, parceiro, comerciante, patrocinador. Quer divulgar o seu produto aqui? Perde tempo não, gente. Estamos no Brasil todo, inclusive fora dele, através do app CNT Play. Programa Tati Show todos os domingos. E eu aqui te esperando. Beijos com barulhos e até lá.